Eu olho para a esquerda, onde tem o apoio do Ala, é para lá que vai a bala, só no enviamento, é o último ataque da partida. Bela receita agora! Com o apoio de um estrago que foi emular a bola no pé, iiii, estrondoso movimento, a passar pela defesa, não descansa, passa dois, passa três, o quê que é isto, meu Deus? O jogo vai acabar, está no incidente grande área, vai marcar, vai marcar, não se solta, vai marcar, não se solta, não se solta, iiii!